Kratos não sabe o nome do próprio filho, novo jogo de tiro da Blizzard. Teorias dos meteoros e processos em Fortnite, além de muito mais, tudo isso num resumo de final de semana do Central Point. Atenção marujos que a Rare está trazendo soluções para os piratas solitários sem tripulação. Uma grande reclamação dos players sobre Sea of Thieves seria a dificuldade de manter a jogatina sem uma equipe pré-definida. E para solucionar esse problema, a desenvolvedora lançou um novo trailer falando exatamente sobre como encontrar novos tripulantes abordando algumas situações difíceis. Fica a dica se você é um pirata solitário e almeja tripulantes para desbravar os mares em aventuras. Se lembram que há bastante tempo atrás falamos que Shadow of the Tomb Raider iria ganhar mais informações no final de abril? Então, finalmente saíram muitas duvidades. A começar com o primeiro trailer divulgado pela Square Enix, mostrando o retorno da exploradora tão amada dos games se aventurando uma vez mais. E não foi somente o trailer que saiu, pois também foi divulgado DLCs, que será o passo de temporada vindo com sete novas aventuras, saindo uma a cada mês, com novas armas, habilidades e roupas. Além de itens exclusivos de pré-compra e também o pacote Ultimate Edition, que além do passo de temporada, traz também uma estatueta da Lara Croft com um abridor de garrafas, uma lanterna e mais três roupas e armas e a trilha acionada do game. Lembrando que Shadow of the Tomb Raider lança em 14 de setembro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Quem está animado para encarnar a exploradora mais famosa dos games uma vez mais? Se tem algo que o careca fala muito em sua nova aventura de God of War, é a palavra boy. Para referir-se ao seu filho. Mas você tentou contar quantas vezes ele já usou essa palavra? Pois então, alguém resolveu contar e fez um compilado de um pouco mais de uma hora das vezes que o Kratos refere-se ao seu pimpolho de muitos boys, seus soltos nas frases do espartano na aventura. Ou o Kratos tem uma crise severa de amnésia, ou ele simplesmente desconhece o nome do próprio filho. Porque meu Deus do céu, quanto boy é esse? E ainda falando de Kratos, já falamos da caderneta de edições de colecionador que contém uma mensagem nas funas estampadas. Mas parece que os segredos de God of War não param por aí. O mapa de edição de colecionador do título também traz alguns segredinhos, sendo no caso as runas em Nórdico Primitivo, como já sugeridas por Atreus, que podem ser traduzidas, e se o mapa tem runas escritas, uma mensagem há de se ter. Sem trazer spoilers, em um resumo, é uma história de Broke e Sindri, os anões que forjaram um machado do careca, servindo de ponto de partida para melhorias durante a sua jornada. Caso você queira seguir essa jornada secreta e não tem receio de spoiler, acesse o link na descrição do Central Point para conferir essa missão, beleza? Overwatch é um sucesso e tanto, ninguém pode negar, mas talvez a Blizzard já esteja se planejando para uma nova aposta no competitivo. Uma vaga de emprego no site oficial para Game Designer Senior descreve que o candidato traz de trabalhar com muitos departamentos para formar o núcleo de experiência de gameplay para um projeto ainda não anunciado, definindo poderes, armas e habilidades que os players terão. A vaga completa que o candidato deve ter, também dita ter paixão por jogos competitivos de tiro em primeira pessoa. Ainda não há nenhum detalhe sobre o misterioso projeto. Seria este então um novo jogo de tiro em primeira pessoa? Façam as suas apostas e comentem aí embaixo o que vocês acham. Todos que estão curtindo Fortnite já devem estar carecas de saber de que esse bendito cometa que apareceu no céu obviamente já fez muita pessoa especular muitas coisas e criar teorias. Já sabíamos que apareceram novos cometas e agora a Epic Games também incluiu algumas placas nas torres tortas com a palavra É HOJE riscada com um amanhã reescrito. Não que as placas devem ser levadas a sério para o lado literal, mas esse poderia confirmar o final dramático da terceira temporada de Fortnite, e ainda que o meteoro causará uma destruição em torres tortas, modificando o mapa do jogo para sempre. A pergunta é se isso deve ser levado a sério ou se é somente a Epic Games dando uma trollada devido às teorias que estão ganhando força. O jeito é esperar para ver o que vai acontecer. E ainda falando de Fortnite, um jogador de 14 anos acabou sendo processado pela Epic Games por distribuir trapaças em seu canal do YouTube. É isso mesmo que você ouviu, a acusação é de que ele está modificando ilegalmente e criando conteúdo derivado não autorizado, além de promover, distribuir e induzir outros players a utilizar trapaças. O garoto conhecido como CR já foi banido mais de 12 vezes do jogo, e Epic Games acabou abrindo o processo antes mesmo de saber a idade dele. E agora, a mãe do rapazinho escreveu uma carta para o estúdio levantando defesas para desistirem das acusações. Até o momento, o processo continua seguindo e parece que está longe de acabar, já que foi aberto em outubro do ano passado. Como podem ver, trapaças nunca valem a pena. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, para todo dia, e para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!